E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carra Análise. Estamos aqui novamente na Delta Veículos Concessionária Volkswagen de Joinville. Para apresentar para vocês, Nivus Highline do lado esquerdo, Polo Highline do lado direito. São os dois irmãos, ambos compartilham exatamente a mesma plataforma, ambos possuem o mesmo entre-eixos, mas eles possuem algumas pequenas diferenças. Aqui, talvez você não perceba a olho nu, mas eles têm uma diferença de altura, que é de 2 centímetros. O Nivus, ele é 2 centímetros mais alto que o Polo. Olhando mais de perto, vocês vão perceber que o farol do Nivus, ele tem essa assinatura em LEDs muito bacana, tem esse pequeno acabamento que faz a ligação com o resto da barra. Ele também tem a máscara negra, luz alta e luz baixa em LEDs. O Polo, ele tem um conjunto óptico principal um pouco mais simples. Ele mantém também a máscara negra, ele tem esse acabamento em preto brilhante. Tem um acabamento cromado muito bacana na parte interna, mas luz alta e luz baixa em lâmpada alógena. O farol de neblina do Nivus, ele é inteiramente em LEDs. Ele tem esse acabamento em preto fosco. O Nivus traz esse acabamento em aço anodizado. Traz aqui o novo logo da Volkswagen com as linhas mais finas. Esse logo provavelmente vai vir nos outros carros da marca, mas por enquanto o Nivus, ele é o único que traz essa nova identidade visual. A parte de baixo tem um pequeno aplique em aço escovado e uma pequena boca em estilo colmeia com preto fosco, com acabamento em preto fosco na parte inferior. O farol de neblina aqui no Polo, vocês percebem que ele também tem um acabamento em preto fosco. Ele tem aqui essa assinatura em LEDs no canto de fora, mas o farol de neblina em si, ele é em lâmpada halógena. O logo ainda é o logo antigo. As linhas das barrinhas, elas são mais largas. Tem uma barra cromada na parte do centro da grade, um acabamento em preto fosco na parte do centro. Também tem um pequeno aplique em cromado na parte de baixo. Em relação aos retrovisores, vocês vão perceber que existe uma pequena diferença. Aqui no Nivus, a gente tem o acabamento pintado na cor do carro, repetidor de seta, o acabamento em preto fosco na parte de baixo. Ele é um pouco maior, vocês vão perceber que o retrovisor do Polo, ele é um pouco menor. O repetidor de seta, ele é um pouco mais discreto. E a parte inferior também mantém o acabamento preto fosco. A versão 2021 que está para chegar aí no final de agosto, ele vai trazer exatamente o mesmo retrovisor, com o mesmo design, com as mesmas proporções. Ambas as rodas são aro 17. Aqui no Nivus, o perfil do pneu é 205,55,17. E aqui no Polo é 205,50,17. É um perfil mais baixo, tem uma proposta um pouco mais esportiva, podemos dizer assim, tá? As rodas são diferentes também em relação ao desenho. Ambas possuem o acabamento diamantado, mas o Nivus tem os detalhes em preto brilhante, enquanto que no Polo, na versão 2020, ele tem esse cinza claro. Lembrando que a versão 2021 do Polo vai trazer o acabamento de roda em preto brilhante também, para de uma certa forma integrar os dois modelos e deixar eles mais próximos em relação a esse aspecto visual. O Polo, ele não tem aqui o rack de teto, mesmo na versão Highline. O Nivus possui esse rack de teto com acabamento em cinza claro. As duas portas, toda a parte de vidraça é exatamente igual. O que vai mudar dos dois carros em relação à questão da lateral é o caimento. Como o Nivus, ele tem um pouco mais de balanço aqui na parte de trás, ele é mais comprido aqui na parte de trás, enquanto que o Polo, ele tem já uma caída mais reta. Vocês vão perceber que o design das portas, os vincos de porta, toda essa parte lateral envidraçada é exatamente igual nos dois carros. Outra coisa que é igual nos dois carros é o para-brisa. Tanto o Polo quanto o Nivus possuem o mesmo para-brisa. Aqui no Nivus, a gente tem uma lanterna inteiramente em LEDs. Tem essa assinatura muito bacana que vem aqui da lateral. Ela invade a tampa traseira. Esse aplique em black piano em toda a parte de trás da tampa. O novo logo da Volkswagen. Essa parte aqui, diferente do T-Cross, ela acende. E no Polo, ele já tem uma lanterna um pouco mais tradicional. Ela não tem assinatura em LEDs. A versão GTS do Polo tem uma assinatura em LEDs, mas como aqui é a versão Highline, inteiramente em lâmpada halógena. O Nivus ainda tem aqui no para-choque esse acabamento em preto fosco. Esse filete em aço escovado com os dois olhos de gato. Sensor de estacionamento traseiro. Tem a câmera de ré. E na parte central, esse acabamento, esse aplique em cinza claro. A versão Comfortline do Nivus não tem esse aplique. O para-choque do Polo Highline tem toda a pintura na cor do carro. Na parte de baixo, a gente tem um aplique em preto fosco. Também tem sensor de assinamento. E a câmera de ré fica aqui embaixo. O Nivus tem 415 litros. É um excelente porta-malas. Tem espaço suficiente para levar bagagem de 3, 4, 5 pessoas. Você consegue levar um carrinho de bebê. Se você for um cliente PCD, você consegue levar a cadeira de rodas com muito mais tranquilidade. Acabamento muito bacana nas laterais. Ele é todo acarpetado. Ele tem o estepe do tipo temporário, mas não é aquele estepe fininho, do tipo linguicinha, que altera a dirigibilidade do carro. No Polo, vocês vão perceber que o espaço é bem mais limitado. Aqui a gente tem 300 litros, tá pessoal? Não é um espaço ruim. Se a gente for comparar com alguns de seus concorrentes, ele tem um espaço até que bacana. Se você precisa de mais espaço de porta-malas, se você tem as vezes criança pequena, vai levar carrinho de bebê. O Nivus acaba sendo muito mais indicado, porque você vai ter maior conforto para poder levar as suas coisas. O estepe também, do tipo temporário, ele não altera a dirigibilidade, por não ser aquele estepe do tipo fininho. E aí você acaba tendo que entender qual que é o seu perfil. Se você precisa de um carro com mais espaço de porta-malas. E aqui você tem um hatch, um pouco mais compacto, com menor espaço de porta-malas. Mas ambos, sabendo entender as limitações de cada um, acabam atendendo de uma forma bastante satisfatória. Na parte interna, vocês vão perceber que existem semelhanças e também existem algumas diferenças. Algumas das semelhanças, tanto o Polo quanto o Nivus, possuem o mesmo acabamento em plástico duro. O design aqui do painel é exatamente igual nos dois. A diferença é que o Nivus tem esse aplique em Black Piano. Ali no Polo é uma cor mais clara, que a gente já vai mostrar em seguida para vocês. Uma outra grande diferença do Polo em relação ao Nivus é que o Nivus já traz a nova multimídia da Volkswagen. A Volkswagen Play, VW Play, é uma multimídia totalmente reformulada. 10 polegadas, compatível com Android Auto, Apple CarPlay. Ela tem também a possibilidade de instalar aplicativos, de sincronizar o seu celular e usar a internet do seu celular para poder navegar pelos aplicativos que você pode instalar. Essa diferença de multimídia, por enquanto, tá pessoal? É bem provável que no futuro a gente tenha o Polo já utilizando essa mesma multimídia. Porque o T-Cross, o modelo 2021, já vai trazer essa nova multimídia e vai abandonar a anterior, que era de 8 polegadas. Uma outra grande diferença do Polo em relação ao Nivus é que o Nivus traz o novo volante da Volkswagen. Tem um couro de excelente qualidade, aquele couro fino, com as costuras escuras na parte de baixo. Esses acabamentos em aço escovado. O novo logo da Volkswagen no centro. Do lado direito a gente tem todos os comandos de voz e os comandos para você poder navegar pela Active Info Display, que é o painel digital de 12 polegadas. Do lado esquerdo tem todos os comandos do piloto automático adaptativo, que a gente vai falar um pouquinho mais logo em seguida. O controle do ar-condicionado, ele é exatamente igual nos dois carros. É um ar-condicionado digital automático de simples zona. Do lado esquerdo a gente aumenta e diminui a temperatura do ar-condicionado. Do lado direito você aumenta e diminui a intensidade da ventilação. Essa parte do console central é também exatamente igual. A mesma manopla de câmbio. Uma tomada 12 volts, dois porta-copos. Tem mais um porta-trecos na parte de baixo. O encosto de braço, ele é exatamente igual, tirando a diferença de coloração dos bancos, que a gente já vai mostrar no Polo logo em seguida, mas é o mesmo design. O freio de mão, ele é do tipo manual nos dois carros. Os acabamentos de porta aqui no Nivus, tem o plástico duro na parte superior, esse aplique em black piano. Soft touch, esse acabamento com couro sintético na parte onde tem o contato com o corpo. O banco, ele é basicamente o mesmo banco. Ambos são em couro sintético, mas a cor dos bancos, ele é diferente. Aqui ele tem um tom mais claro na parte de fora e não tem o couro perfurado. Vocês vão ver quando a gente for no Polo, que essa parte central aqui do Polo, ele é em couro perfurado. Mas é basicamente o mesmo banco. Aqui a gente tem acionamento automático dos faróis, acionamento automático dos limpadores de para-brisa, vidro elétrico para os quatro cupantes, retrovisor elétrico com repetidor de seta e a função de rebatimento. Seis airbags, os airbags frontais, laterais e os airbags de cortina. A gente tem a frenagem de emergência, que é um item de tecnologia e segurança muito interessante. Também tem o ACC. Bom, vamos dar uma olhada na parte de trás? O entre-eixos dos dois carros, ele é exatamente igual. É dois de cinquenta e seis. Mas a Volkswagen no Nivus, ela fez algumas pequenas alterações de ergonomia e de inclinação dos bancos. Vocês vão perceber quando a gente entrar no Polo, que essa parte de baixo aqui, essa parte onde tem o encosto para a bunda, ele é um pouco mais inclinado aqui no Nivus, porque no Polo você senta um pouco mais reto. Ambos os carros possuem a saída de ar traseira, tem uma tomada USB. Acabamento de porta do Nivus aqui atrás, plástico duro na parte superior. Tem esse acabamento em cinza aqui no trinco. Não tem o soft touch na parte onde tem o contato com o corpo. Aqui eu acho que deveria ter, pelo menos na versão Highline, eu acho que seria uma coisa interessante. Esse carro, ele tem esse caimento do teto com o estilo Coupé. Então a gente está aqui no interior do Polo. Vocês vão perceber que existem algumas diferenças. O acabamento frontal aqui no Polo, ele é claro. Esse cinza metálico. Aqui no Polo, a gente tem o suporte de celular. Eu acho isso muito prático. Inclusive, ele tem uma tomada USB para carregamento. A multimídia de 8 polegadas, também é uma multimídia muito bacana. É a mesma multimídia da T-Cross, compatível com Android Auto, Apple CarPlay. Existe uma pequena diferença, um pequeno pulo do gato, que na verdade ela é menor. Ela é de uma certa forma um pouco menos moderna que a multimídia de 10 polegadas, a nova VW Play. Mas ela tem um diferencial. Ela possui aqui a entrada para CD, duas entradas para cartão. Uma dessas entradas, o SD1, é onde você coloca os mapas. Que você tem o GPS integrado à multimídia. Inclusive, você consegue espelhar daqui, aqui para o centro da tela. No Nivus, como a gente tem a nova multimídia, a VW Play, alguns botões físicos que estão aqui. Botão para você desligar e ligar o censureamento sonoro. E o botão para abrir o porta-malas, ele é físico aqui no console. Lá na Nivus, esses botões, eles estão aqui do lado direito da multimídia da VW Play. O Polo, nesse modelo 2020 e provavelmente o modelo 2021, ainda vai vir com esse volante, que é o volante antigo. Tem a logo antiga, ele é um volante muito bom, bem confortável. Tem o acabamento em couro e ele tem um detalhe em black piano. Lá a gente tem aquele cinza metálico. Do lado direito, tem os controles da Ativo Info Display e também os controles de voz, os controles de telefonia. E do lado esquerdo, os controles do piloto automático, que aqui ele é um piloto automático normal. Não é adaptativo e ele também não tem a frenagem de emergência. Alguns itens de conforto e segurança. Controle de tração e estabilidade, que existe nos dois. Os controles, acionamento automático dos faróis, o acionamento automático dos limpadores de para-brisa. Quatro airbags, os airbags frontais e os airbags laterais. Ele não tem os airbags de cortina. Temos vidro elétrico para os quatro cupantes. Provisor elétrico com a função de repetidor de seta, mas não tem o rebatimento elétrico. Os bancos são exatamente os mesmos, mas com uma diferença. Aqui no Polo, a parte central tem o couro sintético perfurado. E a parte de fora, ele é toda nesse tom mais escuro. Ele tem o mesmo freio de mão, com o diferencial que o Polo tem o acabamento em couro sintético, com as costuras escuras. Lá no Nivus, esse acabamento aqui, ele é em plástico rígido. O encosto de braço, ele é exatamente o mesmo, com a diferença da coloração. Os acabamentos de porta, vocês vão perceber que é basicamente o mesmo. Plástico duro na parte superior. Ele tem o couro sintético na parte onde tem o contato com o corpo. Só que o Polo, ele tem essa diferença de tonalidade. Tem uma pegada muito parecida com o que tem na T-Cross, que também tem essas diferenças de tom. Esse acabamento em cinza metálico, que lá no Nivus, ele é em black piano. A parte de baixo, em plástico duro. Como eu falei pra vocês, o entre-eixos dos dois carros é exatamente o mesmo. 2,56. Ele também tem a saída de ar traseira, também tem a tomada USB. Os bancos aqui também seguem a mesma padronagem dos bancos da frente. Encosto de cabeça pros três ocupantes. Tem cinto de três pontos pros três ocupantes. O Nivus também tem encosto de cabeça pros três ocupantes. E cinto de três pontos pros três ocupantes. Tanto o Nivus quanto o Polo, também tem o Isofix e o Top Tether, que é um item de segurança muito interessante. Em relação ao espaço pra cabeça, é exatamente o mesmo espaço. Tem aqui quatro, quase cinco dedos. É um bom espaço pra cabeça, tanto no Nivus quanto no Polo. O acabamento do Nivus é escuro. E aqui o Polo Highline, ele tem o acabamento claro. Os acabamentos de porta do Polo, vocês vão perceber que ele tem o plástico duro na parte superior. Tem o plástico duro também, aqui na parte onde tem o contato com o corpo. Ele tem basicamente o mesmo acabamento do Nivus Highline. A única diferença é que ele tem esse sobretom. Em relação ao conjunto mecânico, em relação à motorização, ambos possuem o mesmo motor. É o TSI 1.0 de três cilindros turbo. São 128 cavalos, 20 quilogramas força de torque, aliado a um câmbio automático de seis velocidades. Tanto o Nivus quanto o Polo vão te entregar um excelente desempenho, tanto na cidade quanto na estrada. Um baixo consumo de combustível. É um motor extremamente silencioso e muito moderno. Esse aqui é o painel do Nivus. Lembrando que boa parte do que eu estiver falando aqui do Nivus, a gente pode aplicar ali para o Polo. Existem algumas diferenças que eu já vou mencionar. O grafismo é exatamente o mesmo. Do lado esquerdo temos ali a temperatura do enriquecimento. E do lado direito o nível de combustível. É exatamente igual nos dois carros. As informações de áudio, informações de telefone. Temos aqui as informações de status do veículo. Temos aqui as informações de dados de condução. É bem completo. Tem uma lista grande, que vocês podem perceber, de informações. É exatamente as mesmas listas do Polo, tá pessoal? A gente está no Nivus e é basicamente a mesma coisa. Uma diferença. Esse aqui tem o menu de ACC, coisa que o Polo não tem. E o Polo, por ter a multimídia de 8 polegadas e ter o GPS integrado, Você consegue espelhar o GPS da multimídia no centro do painel. E se você quiser configurar, você pode expandir ele e deixar o mapa full screen aqui na tela. Essa é uma funcionalidade que o Polo e que o T-Cross tem. O Virtus também tem. E que o Nivus, por não ter o GPS integrado, não possui. Em relação à chave, é basicamente a mesma chave. Abertura e fechamento das portas. Abertura no porta-malas no centro. Ambos têm a lâmina, que você consegue abrir. A chave da direita é a chave do Polo. Ela tem esse acabamento cromado. E a chave do Nivus, ele tem esse acabamento em preto. Uma coisa que também está presente no T-Cross, tá pessoal? O meu T-Cross, como ele é 2019-20, ele tem esse acabamento cromado igual ao do Polo. A versão 2020-2020 já vem com essa chave preta. E na parte de trás, a diferença é que o Nivus, do lado esquerdo, tem a nova logo. E do lado direito, o Polo traz ainda a logo antiga. Chave de presença, estando com a chave no bolso ou estando com a chave aqui no console, É só apertar o botão Start-Stop. Os dois carros têm o mesmo posicionamento do botão Start-Stop. Então, se você está vendo aqui para o Nivus, podemos repetir isso para o Polo. Bom, pessoal, então quero agradecer a todos que assistiram o vídeo por ter aqui. O meu muito obrigado, em especial, a toda a equipe da Delta Veículos Concessionária Volkswagen aqui de Joinville. Todos os links estarão na descrição, pessoal. Telefone, endereço, Instagram. Se você quiser comprar o Nivus, se você quiser comprar o Polo ali do lado ou qualquer outro carro da linha Volkswagen, entre em contato. Tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio. Também temos o Instagram do Carre Análise. Se você gosta do canal e quiser seguir a gente lá no Instagram, pode seguir. É arroba Carre Análise também. WhatsApp, se você quiser tirar uma dúvida, mandar uma pergunta, mandar um áudio. Pode entrar em contato que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou.